Bom dia a todos! Vamos iniciar hoje o nosso estudo de caixa e de percussão em geral. Bateria, percussão, caixa, esse estudo vai servir tanto para os instrumentos que são usados com baquetas como vai servir também para os instrumentos que são tocados com a mão, como tombadora, timbal, bongô. Todos eles a gente vai precisar de ter uma coordenação motora desenvolvida, ter uma sensibilidade entre os toques de mãos. Para isso nós temos dois grandes estudos. O primeiro dele é o Stick Control, que é um livro muito conhecido, clássico da literatura e percussiva. E o outro são os 40 rodimentos. São 40 bases rítmicas. Todos eles foram inscritos para caixa clara usando baqueta, mas a gente pode transportar ele tanto para os instrumentos de percussão como para toda a bateria. Nessa nossa aula inicial, eu vou usar só a caixa. Você pode estudar em um pad, pode estudar em uma cadeira estofada ou então pode estudar em uma caixa. Aqui eu vou usar essa caixa, que é uma caixa da RMV, da Pela Baixão. Mas o interessante dela é essa esteira. Essa esteira não, essa pele. Ela tem uma pele que é uma pele muda. É uma pele da lua. Essa pele dá para a gente um som mais baixo, do outro que é uma pele convencional. E dá também para a gente um rebote muito parecido com o rebote de uma pele normal. O som é bem reduzido, né? A gente acaba ouvindo mais a pele de resposta. Se tiver sem a esteira... Com a esteira, já sei aquele som característico da caixa, né? Além da caixa, eu vou utilizar também um pad de estudo. Existem pads de vários tamanhos diferentes. Tem esses maiores para a gente colocar ou em cima da própria caixa. Ou, vou utilizar eles no colo. Tem os pés menorzinhos, que vem com velcro, que a gente pode colocar na perna. Ele já fica ali apoiado para a gente praticar. Tem uns que vem com uma base, já um tripé. Então, aí vai depender do que você tiver em casa para estudar. Pode usar uma cadeira estofada, pode usar um sofá, pode usar qualquer superfície que você consiga tanger com as baquetas, sem danificar a superfície nas baquetas. Para começar, nós vamos pensar na forma de segurar a baqueta. É uma coisa muito importante, que muitas vezes é... passa desapercebido, né? A gente acaba pegando a baqueta e tocando, sem prestar atenção nisso. Vamos pensar em fazer uma pinça entre o polegar e o indicador. Todos os dedos encostando na baqueta, sem fazer força. A ideia não é a gente segurar a baqueta com força, ela tem um movimento na nossa mão. E, a princípio, nós vamos usar o peito na mão para cima. Existem várias técnicas diferentes, várias formas de segurar a baqueta. Por enquanto, a gente vai se concentrar nessa forma, que é a que eu acho mais simples e é mais intuitiva, né? No meu ponto de vista. Peito na mão para cima. Vamos tentar manter o braço parado. Enquanto a gente não vai movimentar o braço, vamos movimentar só o pulso. E sobre o lugar de segurar a baqueta, também não existe um consenso e nenhuma regra. O que eu acho interessante nesse começo e para esse nosso estudo, a gente pensar em segurar a baqueta no lugar onde ela tem um bom kick. Se nós segurarmos a baqueta muito para trás, ela queca pouco. Ela cai com mais peso. Digamos, se estiver tocando rock, se estiver tocando música mais pesada, que queira mais pressão, às vezes, segurar a baqueta mais para trás, como ela vai ficar com mais peso na ponta dela, ela já vai cair com mais pressão, já vai dar um pouco mais de volume. Como esse nosso estudo, a nossa ideia, não é volume, esse nosso estudo, a nossa ideia é a gente trabalhar a coordenação motora, a independência das mãos, a sensibilidade, trabalhar a dinâmica. Então, acho que o mais interessante é a gente segurar ela no lugar que ela tenha um bom kick. No lugar que ela kica bem, aqui a gente faz uma pinça, o polegar e o indicador, todos os dedos encostando na baqueta, sem forçar, peito da mão para cima, para a gente conseguir um som bem claro. A nossa ideia, nesse nosso estudo inicial, é ter um som claro, um som seco. Toma muito cuidado para não forçar a baqueta contra a pélia. Para não sair um... A ideia é um som único. Antes de começarmos, vamos pensar também no tipo de baqueta que a gente vai usar. Essa aqui é uma baqueta 2B. Nós temos também a 5A. Essa aqui é uma 7A. As pontas podem ser diferentes. Essa aqui é uma baqueta com uma ponta de madeira. Essa aqui é uma baqueta com ponta de nylon. E essa aqui também. A ponta delas vai interferir um pouco no som e no rebote. E aí é uma questão pessoal. Vai realmente do seu gosto e você vai ter que descobrir isso com o tempo. Usando um dia uma baqueta de um tamanho, no outro dia uma baqueta de outro tamanho, no outro dia uma baqueta com ponta de nylon. E sentindo a diferença do som de uma para a outra até você descobrir o som que você mais gosta. Mas para iniciar esse nosso estudo, vamos começar com os 5 primeiros exercícios do stick control. O primeiro é um exercício bem simples. É uma sequência de toques alternados entre a mão direita e a mão esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. sempre lembrando de dar os toques os mais secos possíveis. A baqueta batendo e voltando. Tomando bastante cuidado para não apertar a baqueta contra a pele. Nossa ideia é ser e o constante, como se fosse um tic-tac de um relógio. Tic-tac. Tic-tac. Tomando bastante cuidado com o volume das mãos. Para quem é destro, geralmente a mão direita vai sair com mais força. Então tem que tentar nivelar isso para ficar no mesmo volume da mão esquerda. Para quem é canhoto, contrário. Geralmente tem mais força na mão esquerda. Então você vai tentar começar com a mão direita e aí vai ser independente de quem for destro ou canhoto. Vai começar com a direita e com o mesmo volume na mão esquerda. Nesse começo tem que pensar em ficar um som confortável. Não precisa se preocupar em fazer muito volume, em tocar ele alto ou tocar baixo demais. Nossa ideia agora é o volume que fique confortável para a sua forma de tocar agora nesse início do nosso estudo. Agora, aproveitando aí da nossa tecnologia das videoaulas, você pode pausar o vídeo, praticar um pouco que a gente vai voltar com o metrônomo. Confiando que você pausou o vídeo, estudou, praticou, pensou na forma de segurar a baqueta, na altura que está subindo as duas baquetas para o som ficar no mesmo volume, eu vou soltar agora o nosso metrônomo em 60 batidas por minuto. Você não conhece o metrônomo? Tem vários aplicativos de metrônomo interessantes para o seu celular. Você pode baixar eles de graça. tem para Android, tem para iPhone. Eu vou soltar ele em 60 batidas por minuto. O nosso toque ele vai estar em semicolcheia. Então nós vamos tocar quatro toques para cada clique no trono. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. 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 Sempre prestar atenção na posição da mão, prestar atenção para não movimentar muito o braço. Quanto mais a gente movimentar o braço, mais a gente vai descansar e menos velocidade vai ter. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora é continuar praticando, pode novamente dar uma pausa no vídeo, praticar um pouco, deixar o som bem claro, se estiver rápido a 60 batidas por minuto, diminui, pratica eles com um pouco mais lento, tomando cuidado para o som todo ficar retilíneo, ficar no mesmo volume, sem acentuar o primeiro toque, que é uma coisa que a gente também acaba tendo o costume de fazer, então um toque mais alto no início e um... Nossa ideia não é essa, nossa ideia são todos os toques serem no mesmo volume. Seja baixinho, seja mais alto, mas o volume é o mesmo. Agora o nosso segundo exercício do Steak Control vai ser começando com a mão esquerda. A mesma ideia, sequência de toque simples, sem arrastar a baqueta na pele, sem forçar, sem sair aquele... Um toque simples, toque agora começando com a nossa mão esquerda. Para quem é destro, pode ser um pouco mais difícil, né? É só parar, tentar fazer devagar, se a 60 estiver muito rápido, faz um pouco mais de lento. Vamos começar juntos? 1... 2... 3... 4... 3... Lembrando sempre de começar com a mão esquerda. Se estiver engolando, pode fazer um compasso, parar, fazer um compasso, parar, para acostumar bem com esse início, na mão esquerda, tentar marcar o neutrônomo bem na esquerda. 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... No próximo bloco, próximo vídeo, eu vou utilizar o outro pad, o outro pad, para vocês notarem Um pouquinho a diferença do som, a diferença que vai ter e depois darem esse feedback De se achou melhor o vídeo, sendo gravado com a caixa ou com o pad E a gente vai continuar esse estudo com o que a gente chama de papamama, muita gente chama de papamama Eu prefiro chamar de toque duplo e eu vou explicar porque no próximo vídeo Até lá